Acabou de terminar essa reunião entre o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende. Nós vamos saber então o que foi definido nessa reunião. O senhor adiantou que foi uma conversa entre os secretários para que ambos interajam, mas dessa reunião o que a gente pode esperar? Secretário, vai haver realmente um pedido de privatização do transporte público? O que o senhor pode dizer para a gente com relação a esse assunto? Eu acho que transporte público é uma ocupação que deve ser feita sobre a regulação do Estado. Cabe a agência reguladora, como nós temos hoje na NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, como nós temos na ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Essas agências caberão a elas poderem definir o que é o valor, a maneira como o usuário está sendo tratado e se ela não cumpre ser multada ou ser caçada a sua concessão. É dessa maneira que nós temos que evoluir. O cidadão que nos assiste agora, ele está na fila sem poder ser atendido. Ele está aguardando uma cirurgia há muitos anos. São 55 mil goianos na fila hoje aguardando. Nós temos o problema da segurança, do feminicídio, das drogas invadindo. Essas são funções do Estado. E sobre essas outras concessões, nós temos que ter a inteligência de implantar agências que têm essa finalidade e que deverão cumprir a sua função. Antes de seguir com a entrevista com o prefeito, só mais uma pergunta. Com relação aos pagamentos dos funcionários de dezembro, como é que está sendo esse processo? Como é que está se encaminhando isso, governador? Já em março, nós já pagaremos uma parcela da dívida de dezembro. E veja bem, sábado e segunda-feira, eu estou também em Brasília, tentando buscar a condição do governo nos ceder um aval. Goiás hoje não tem condições mínimas. Goiás foi rebaixado. O Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, não tem autorização para avalizar o Estado de Goiás. Então, nós estamos trabalhando num plano de recuperação fiscal que será encaminhado à Câmara e ao Senado Federal para terem uma tramitação rápida para fazer essa autorização de recebermos o aval. No momento em que o aval for concedido, nós lutaremos por um empréstimo para quitar definitivamente esta folha de pagamento que não é responsabilidade do nosso governo. Nós assumimos, sim. O Estado de Goiás assumiu e nós vamos pagá-la. Mas ela vem em decorrência do mal feito e do não pagamento pelo governo anterior. Mas podem ter certeza, nós vamos reconstruir Goiás e eu conto com você. Muito obrigada, governador. Prefeito, muito boa tarde para o senhor. Seguindo aí nessa linha do transporte, o senhor acredita que realmente a privatização é o caminho para a gente oferecer, para os órgãos públicos oferecerem um transporte de mais qualidade? Bem, nós estamos aí com alguns temas para tratar com o governo do Estado. Entre eles, o transporte da região metropolitana, levando em conta, inclusive, que o Estado é detentor aqui da linha Metro Bruce. Bem, o governador, e eu senti, entende, eu também entendo, que o poder público não pode ficar preocupado com questões tão isoladas, que é a questão, vamos dizer, de manter uma linha de ônibus. O poder público, seja estadual, municipal, compete acompanhar e exigir o cumprimento da lei daqueles que exploram o serviço. De forma que a questão do transporte da região metropolitana será tema de discussão entre as nossas assessorias e já conheço o pensamento do governador que coincide com o meu pensamento de transferir para a iniciativa privada essa responsabilidade. E o poder público, seja o Estado, seja a Prefeitura, acompanhar o cumprimento do dever dos concessionários. E posso dizer mais aproveitando essa oportunidade. A minha primeira audiência é com o senhor governador. E deixo aqui esta reunião consciente de que foi um grande momento na política de Goiás, quando, independentemente de força político-partidária, governo estadual e prefeitura de Goiânia se unem, se juntam aos seus ideais, se dão as mãos para resolvermos os problemas comuns na área da saúde, na área da educação, do transporte, em todas as áreas onde a ação do poder público deve se fazer presente.